Bom dia cidadãos da internet, aqui é Pedro Vassoncelos e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um videozinho aqui do jogo Pac-Man World e vocês aparentemente gostaram do último vídeo, então eu resolvi fazer outro e vamos aqui então voltar para essa primeira sequência de fases para a gente ver se a gente consegue terminá-la, já que a gente já tem a chave a gente vai poder pegar aí e salvar um dos nossos amigos, eu não sei se é nessa fase ou na próxima, mas é por aqui agora. Então vamos lá, como vocês viram da outra vez só deu para fazer uma fase no último episódio, porque as fases agora estão ficando bem grandes, então vamos ver se a gente consegue fazer uma ou duas nesse episódio e é isso. Aquele negócio, eu nem pretendia fazer uma série muito grande desse jogo, mas vocês gostaram bastante, então eu estou fazendo mais pelo feedback que eu tive de vocês do que tudo. É um jogo que obviamente eu gosto de jogar e que eu me divirto jogando, mas o feedback de vocês é definitivamente a parte mais importante. Então, por favor, deixe aí de novo um feedback maneiro que vocês me deixam sempre dizendo aí, pô Pedro, gostei do jogo, quero ver mais, putz, tá bom, já deu desse jogo, passa para outro. Eu tenho aí alguns clássicos que estão bem encaminhados, que eu estou querendo trazer mais jogos clássicos para o canal. Era um diferencial, era algo que eu gostava bastante de fazer e... ah, eu sabia que tinha como chegar aqui em cima. Era um diferencial que eu gostava bastante de fazer e eu não quero perder isso, entendeu? Então vamos lá, isso, cadê? Vamos pegar aqui, ai meu Deus, pronto, para eu já comer esses piratinhas. Olha, pirata 1, pirata 2, entrei aqui na minha barriga e vamos que vamos. Então é isso, então esse... era algo que eu parei de fazer no caso, né, apesar de eu gostar... Putz, putz, era para eu ter usado para pegar esse negócio, tudo bem. Era algo que eu parei de fazer apesar de eu gostar bastante e que me deixa meio triste por causa disso. Sei lá. Olha o PA, apareceu o P aqui. Então eu estou voltando. Eu sei que eu dei uma focada mais em outros tipos de jogos ultimamente no canal, mas os jogos clássicos estão voltando e já voltaram aqui com o Pac-Man World, que foi um dos jogos que vocês mais gostaram. Olha que aqui, se eu não me engano, tinha como segurar no sino aqui e dar uma badalada, uma balengada aqui no sino, mas eu não lembro direito como é que era, então vou deixar para lá. Vamos pegar esse cara aqui. Opa, vamos lá. Isso, beleza. Vou pular para cá. Nossa, nossa senhora. No BA, no BA, no BA. Não tem problema. Vamos que vamos. Vamos aqui. Isso, beleza. Sorte tem um checkpoint. Sorte desse jogo é que apesar dele ser, ele ter bem, ter muito limitado em algumas coisas, tem bastante checkpoint. Então você nunca tem que voltar muito, no caso, para poder pegar as coisas, o que é sempre uma vantagem. Vamos lá então. Cadê aqui? Isso, galera. Opa, beleza. Pulamos aqui. Corre, 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 corre. Ih, meu Deus. Isso, beleza. Aqui vai ter uma cereja, muito possivelmente. Muito possivelmente. Não, teve o limão. Ah, tem o limão. Beleza, vamos cair aqui. Opa, vou aproveitar que estamos aqui já no timing certo. E vamos que vamos aqui. Isso, beleza. O limão que é aqui na frente. Mato o esqueleto. Mato o esqueleto. Isso, beleza. Vamos embora aqui então. Bater aqui no verde. E o que aconteceu? Ah, olha só o que aconteceu. Me caiu uma cereja aqui agora. Uma maçã, no caso. Agora sim eu volto lá para abrir a maçã. O jogo tem muito disso. Você vai para frente para voltar para trás. Vai para frente, volta para trás. Vai para frente, volta para trás. O que, sei lá, eu não me importo. O importante é a diversão. Isso é um jogo tão idiota, cara, mas tão divertido que, sei lá, vale muito a pena. E eu recomendo a todo mundo, se você nunca jogou esse jogo, baixa um emuladorzinho de Playstation 1 para poder jogar esse jogo, porque vale a pena demais. Ou então, se você ainda conseguir achar um Playstation 1, pegue um Playstation 1 e, sei lá, se você encontrar o CD numa feira de jogos usados e tal, vale muito a pena. Vamos pegar aqui. Ih, isso, matar aqui o pirata. E agora vamos dar aqui a corridinha básica. E é, moleque, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E já achei o A do Pac-Man. Vamos tentar pegar... Ai, meu Deus, vamos tentar pegar toda aí, todas as letras dessa fase. Se a gente conseguir também, se eu não conseguir também, não tem problema. Opa, tem coisa ali embaixo? Bom, não sei, não sei. Vamos lá. Ih, beleza, dá aquela corridinha básica. Eu já peguei aqui a maçã, bati no botão verde e olha só que beleza. Já veio aqui. Opa, cadê aqui? Cadê? Cadê o negócio especial? Ah, vai estar ali do lado. Putz, vamos voltar para cá. Ih, caramba. Nossa, quase que eu morro aqui agora. Que sorte que o 3D Bugado me salvou dessa vez, o que é algo raro, mas de vez em quando acontece. E aí a gente vai poder pegar aqui o Fantasminha Camarada. E aí, ai, 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 meu Deus. Nossa senhora, de novo. De novo, que sorte. De novo, que sorte. Ai, meu Deus. Eu sou muito descuidado jogando esse jogo, porque não é um jogo que inspira, assim, putz, não, vou ser super cuidadoso, salvar todas as minhas vidas. É um joguinho de aventura bem bobinho e que é bem divertido. Então ele não inspira muito... Mas realmente ele não inspira muito cuidado pela vida, no caso. Vamos pegar aqui. Opa, pegar aqui o checkpoint. Mata esse cara. Beleza. E agora aqui, vamos lá. Pular pra cá. Pra cá. Pra cá. E muito justo. Já passamos aqui. E agora a gente vai achar a cereja em algum lugar. Aqui em cima, possivelmente. Ah, caramba. Opa. Isso, beleza. Vamos achar a cereja aqui. A maçã, no caso, cereja. Achar a maçã aqui. E isso, beleza. E vamos que vamos. E ótimo. Ótimo. Vamos voltar aqui. Pegamos aí o C-Pack. Só falta dessa vez. Não vamos perder o M, de preferência. Como a gente fez no último episódio. Aqui na última jogatina desse jogo. E vamos lá. Bater nesse esqueleto. Morre esqueleto. E vamos aqui dar a nossa corridinha básica. Bater mais um esqueleto. E... Ah! Ah! Que sacanagem. Que sacanagem. O 3D me... Eu... É. Nubiei, Nubiei. Culpa é minha. Não vou culpar o 3D, não. Que essa daqui fui eu. Essa daqui vai na minha conta. Pelo menos você não perde nada quando joga esse jogo. Você não perde nem os seus estilos em nada. Opa! Ai, meu Deus. Sem levar tiro do pirata, por favor. Isso. Muito justo. Bate aqui no esqueleto. Ai, caramba. Opa! Vamos voltar pra cá. Não mata o esqueleto primeiro. Isso. Beleza. Então vamos lá. Vai. Atira aqui nele. E... Beleza. Pronto. Fui. Ai, não. Cuidado. Que isso, cara. Cuidado aí, ó, Pac-Man. Pac-Man. Ô, Pac-Man. Vamos lá. Vamos usar aqui o negócio pra destruir aqui os... Destruir aqui os barris. Isso. Beleza. Vamos destruir aqui. Destrói ele. Destrói você também. Muito justo. Ai, meu Deus do céu. Que medo que eu fiquei ali agora. Vamos bater aqui nesse negócio. Muito beleza. O negócio deve estar ali em cima, lá do outro lado. E vamos ver se a gente consegue pegar o labirinto. Ah, vamos embora. Cadê? Isso. Beleza. Pegar aqui. Isso. Pegar a fatia aqui. Cadê o... Opa, olha. O que é isso? Que bizarro. Um canhãozinho. Cadê a cereja? Será que está ali em cima? Puts. Agora eu quero... Eu quero fazer o labirinto desse jogo. Vamos ver. Será que está aqui atrás? Eu não vi, cara. Onde é que pode estar? Hum, acho que eu já sei. Vamos ver aqui. Vamos vir aqui. Isso. Dar uma corrida para cá. Beleza. E vamos dar uma pulada para cá. Isso. Ah, olha, cara. Cara, eu sou muito descobridor das coisas nesse jogo. Não é possível, meu Deus. E aí a gente pega aqui. Ah, é o M só. Não é o negócio. Que saco. Que chato. Eu podia jurar que era o negócio. Pelo menos aqui tem a parada especial. Vamos voltar para a gente matar ali o piratão. Vem cá, pirata. Pula, pirata. Isso. Beleza. Beleza. E é. É o jeito. Vamos lá, então. Vamos continuar. Quem sabe a gente não encontra a parada. E dá para a gente voltar aí. No caso, dá para a gente voltar para pegar o labirinto dessa fase. Labirinto que, no caso, é simplesmente, como vocês sabem, uma reedição dos Pac-Mans clássicos. Opa, não. Isso, beleza. É simplesmente uma reedição meio 3D dos labirintos clássicos do Pac-Man, do Arcade e dos outros. Vamos lá aqui, beleza. Ai, meu Deus. Ótimo. Explode aqui. Explode você. Ah, muito justo. Muito justo. Era isso que eu queria mesmo. E se eu fazer aqui a parada ousada, hein? E... Caraca, galera. Não, sério. Se você ainda não... Se você está vendo esse vídeo e não der like e favoritos por causa dessa jogada de habilidade sensacional, você... Você... Você é noob. Vamos embora. Você é noob que nem eu. Vamos que vamos, então, para o labirinto. E... Vamos lá. Hum... Ready? Eu estou ready. Vamos embora. Opa, não. Olha os piratas ali. Não, sai daqui. Vamos... Opa. Olha o olé. Olha o olé. Olha o dono olé nos piratas. Ó, ó, ó. Vem para cá. Ó, ó, ó. Você aqui. Vamos para cá. Ai, meu Deus. Meu Deus, não. Opa, levei uma porrada, hein? Já levei uma. Já levei uma. Muito feio isso. Muito feio isso. Vamos pegar aqui, ó. Ó, agora vocês vão correr de mim. Agora eu vou ir atrás de você. Ha, ha. Vamos embora. Isso, muito justo. Esse jogo aqui também me lembra o... O... Não sei se... Ai, meu Deus do céu. É... É feia coisa. Não sei se vocês conhecem o livro Jogador Número 1. É um livro sensacional. Que ele trata... Ele trata muito de cultura pop dos anos 80 da Copa X-Men. Faz parte. E Pac-Man tem uma importância muito grande dentro desse jogo. Porque... Desse livro, no caso. Porque... É... Tem uma... Uma hora o personagem... O cara, ele tem que... Ele faz uma partida perfeita de Pac-Man. Uma partida perfeita de Pac-Man, pra vocês terem ideia. Você tem que pegar todos... É no arcade, no caso. Você tem que fazer 330 pontos, se não me engano. Você tem que pegar todos os power-ups. Todas as frutinhas. Não pode morrer nenhuma vez. Você tem que pegar todas as bolinhas. E com todas as bolinhas, comer todos os piratas. Tipo, uma parada impossível. Mas que a maior galera faz. Era tipo uma competição na década de 30. Vê que se alguém conseguia fazer... Tem tipo, só umas 10 pessoas que conseguiram fazer jogos perfeitos de Pac-Man. E... Esse jogo... Esse livro, no caso. Ele traz uma referência muito legal a Pac-Man. Falando dessa... Da partida perfeita de Pac-Man. Que... Que o cara... O personagem lá do livro consegue fazer, no caso. E... Sei lá. É divertido. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Esse... Obviamente, como eu tô jogando Pac-Man, me lembrou aí dessa história. Vamos correndo aqui. Caramba. Apanhei. Apanhei. Não foi legal. Ai meu Deus. Olha a quantidade de pirata aqui. Vamos lá. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Vamos comer os piratas. Comer um. Comer o segundo. Opa. Olha. É só pegar o terceiro aqui. Comer o terceiro por trás. E comer o quarto. Vamos lá. Beleza. É, moleque. É assim que se faz. Aqui é assim, amigo. Aqui não tem dessa não. Aqui você pirateou. Você foi pro saco. A meia pizza gigante vai te comer. Vamos lá. Ai meu Deus. Cara. Esse carinha aqui é muito chato. Tá louco. Vamos ver um checkpoint ali. No caso tem aqui. Ai não. Ah. Tá me zoando. Tá me zoando, cara. Tudo bem. Não tem problema. Vamos que vamos. Vamos pra cá. Ai meu Deus. Quase que eu morro aqui agora. Quase que eu morro aqui agora. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Isso. Beleza. Consegui pegar aqui. Não tô nem aí. E aqui vambora. E vamos que vamos. Que aqui é assim. Aqui é só na habilidade e na velocidade. E vambora. Putz. Eu tô aqui falando que é na habilidade. Que é no não sei o que. E aí eu pego e eu faço o erro mais noob de todos os erros noobs. Olha só. A rampa era aqui, cara. A rampa não era ali do lado, cara. Essa daqui eu vou ocupar no 3D, tá? Foi mal. Mas não tem como não. Essa daqui eu vou ocupar no 3D. Caramba. Vamos ver aqui. Pegar aqui. Aqui. E aqui. E agora voltar pra cá. Isso. Muito justo. Vamos que vamos. Agora pra gente poder matar o fantasma aqui. Beleza. E pegar aqui a banana pra pegar o A do Pac-Man. Já estamos aí no final da fase. Já estamos só com... Só faltando o N pra gente... Pra terminarmos aí o nosso... A nossa letra do pé. O nosso... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ah. Que droga. Caramba. Eu não quero dar game over nesse jogo não, hein. Vamos ver quantas vidas eu tô aí. Três vidas. Caraca. Tá tensa a coisa, galera. Mas não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. Isso. Vamos lá. Pra cá. Pula pra cá. Isso. Beleza. Pelo menos ali já pegamos tudo. Então é só pular pra cá. Isso. Beleza. Isso. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ah não, cara. Como é que eu faço ali? Será que eu pulo direto? Será que eu tento pular direto do segundo lá pra trás? Pode ser. Talvez. Talvez vai ter... Acho que vai ter que ser o jeito, hein. Eu só tenho mais duas vidas e a coisa aqui tá ficando... Tá ficando séria. Tá ficando séria. Vamos ver aqui. Vamos esperar abrir. E na hora que abrir a gente pula. Vamos lá. Ah. Ah. Puts. Grila. Tá me zoando. Tá me zoando. Não. 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 Vamos lá. Uma vida. Tô ficando nervoso. Agora tô ficando nervoso. E vamos que vamos. Pular pra cá. Vambora. Com calma agora. Foi mal. Agora é concentração, galera. Concentração. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí. Isso. Beleza. Pulei. Pulei. E beleza. Passei. Caraca. Foi muito... O que que é isso, véi? Não sei o que que é isso que eu peguei. Mas tá bom. Mas vamos lá. Vamos lá. Caraca. Cacinha. Caraca. Eu não me lembrava desse power up. Eu te juro que eu não me lembrava desse power up. E que bizarro, véi. Simplesmente explodiu geral. Caraca. Maneiro. Gostei. Gostei desse. Gostei desse. Olha só. Pelo menos uma vida aqui. Que beleza. Vamos pegar aqui. Isso. Opa. Nossa. Nossa. Não peguei uma banana, mas tudo bem. Pegar aqui um checkpoint. Ufa. Caraca. Que aflição. Que aflição. Meu Deus. Isso. Nossa. Caraca. Vamos aqui. E aí eu vou pegar ali aquela vida. Pera lá. É só esperar o negócio subir aqui direito. Isso. Subiu aqui. Opa. Opa. Não. Vamos lá. Isso. Subiu aqui. Isso. Beleza. Consegui. Ih. Caramba. Não. Peguei a vida e perdi. Deve ter alguma coisa secreta ali, mas não vou pegar não. Porque senão eu não vou conseguir. No caso, vamos esperar aqui. Isso. Abre, 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 abre. Isso. Beleza. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse 3D não me zoa, não. Não me zoa, não. Ali já perdi a vida que estava ali. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos descer aqui, vai. Vamos descer aqui. Isso. Beleza. Beleza. Isso. Beleza. Eu sei que... Putz, eu podia voltar para lá. Será que eu volto? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que está o esquema aqui. Abre um. Aí abre outro. Aí abre outro. Aqui em cima. Vou pegar uma coisinha. O N, é o N. O Pac-Man. É verdade. Imaginei. Olha só. Era para ter feito isso. Não era para ter feito daquele jeito que eu fiz, velho. Que saco. Que pena. Tudo bem. Não tem problema. Perdi uma vida à toa. Mas tá beleza. Tá valendo. Vamos lá. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Isso. Beleza. Muito justo. Aí. Nossa senhora. Consegui desviar ainda do palito ali. Do palhacinho. Opa. Ai, meu Deus do céu. Opa. É, moleque. Aqui o canhãozinho de... Nossa. Explodiu uma parada ali. O canhãozinho ali. Nossa. Tinha na minha cara esse negócio. Ai. Isso. Beleza. Nossa. Explodindo tudo aqui. Vamos que vamos. Vamos subir aqui. Ai, caramba. Isso. Muito justo. Beleza. Ah. Não acredito que eu morri. Não acredito que eu levei uma porrada aqui. Vamos lá. Ai. Ai, caramba. Vamos subir aqui. Isso. Muito justo. Beleza. Vamos pegar aqui. Cadê? Cadê? Cadê a bola especial? Cadê a bola especial? Aqui. Vamos. Ah. Não. 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 Cara. Esse 3D. Vou te contar. Vamos lá. Uma vida. Nossa. Voltei lá de trás ainda por cima. Caramba. Que sacanagem. Vamos lá. Pegar aqui então. Vamos lá. Fazer a parada o mais rápido possível. Beleza. A gente já pegou. A gente já sabe que já pegou todas as coisas especiais ali. E como a gente sabe nesse jogo. As coisas especiais elas não respawnam. No momento que você pegou. Você pegou. Não tem como pegar de novo. Vamos dar uma corrida master aqui agora. Pegar esse cara. Beleza. Conseguimos chegar aqui bem rapidamente. E vamos que vamos. Dessa vez não vou nem tentar pegar ali aquela parada especial. Vamos já subir aqui 2. Isso. Beleza. Continuar correndo. Ah. Aquele canhão ali ele atira em... Ai. Ai meu Deus. Olha só. Que beleza. Ah. Usamos aí a chave para salvar nosso amiguinho. E quem é esse? Obrigado. Quando eu colocar minhas mãos naquele homem tic tac. Espere um segundo. Espere um pouco. Eu não tenho mãos. Nossa. Que engraçado hein mano. Que engraçadalha você hein. Mas tudo bem. Não tem problema. O importante é que a gente salvou ele. E completamos aí mais um nível da nossa... Desse nosso joguinho tão clássico. O Pac-Man. E Pac-Man. Muito justo. Pegamos todas as letras. Então vou ter aí o level bônus. Vamos para o bônus. Cadê? Isso. Go. Pegar aqui o negócio. Isso. Vamos lá. Isso. Muito justo. Pegar aqui todos esses também. Pegar aqui e pegar esse aqui também. Muito justo. Isso. Pegar aqui. Isso. Isso. Isso é vida aqui que é importante. Vamos pegar aqui. Isso. Beleza. Vamos lá que eu quero. Eu quero. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Isso. Beleza. Agora eu posso pegar aqui a parada. Vamos lá. Pegar aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vamos descer aqui. Descer aqui. Putz. Eu não tenho. Putz. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir rapidão. Vamos subir rapidão. Rapidex. Rapidex. Para a gente poder pegar ali. Ai meu Deus do céu. Vamos aqui pegar. Isso. Beleza. Vamos subir aqui. Isso. Porque eu quero pegar. Isso. Eu quero pegar aquela vida ali. Porque como vocês sabem. A gente está mal das vidas. Boa. Boa. Pronto. Já pegamos aí a vida. Então agora já estou bem mais tranquilo. Beleza. Agora posso até acabar o tempo. Beleza. Vai acabar o tempo. E eu já vou ter pego tudo. Se eu não peguei tudo. Peguei quase tudo. O que. Já fico contente. Já fico contente. Já estou feliz. Não tem problema. Beleza. Conseguimos aí duas vidas. Para a nossa próxima jogatina. E. Vamos lá. Apertar X. Vai continuar. Ah. Mas se eu apertar a bola aqui. Eu posso brincar. Não é? Não é isso? Como é que era? Vamos ver. Se eu conseguir mais umas vidas. Vai ser legal. Vamos ver. Vamos lá. Bola. 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 Nada. Hum. Vamos lá. Bola na laranja. Opa. Não. E. Não. Tá bom. Vamos tentar de novo. Um. Dois. Três. E. Bola no limão. Quando aparecer o limão ali em cima. Ih. Era laranja. Era laranja. Era laranja. Vamos lá. Ih. Nossa senhora. Cara. Estou ruim nas coisas. Esse negócio é difícil, cara. Não parece. Mas esse slot machine aí é difícil pra caramba. Vamos ver aqui. Isso. Ah. Beleza. Depois da pera. Se for o mesmo vai ser depois da pera. Ih. Cadê a pera? Isso. Beleza. O próximo limão tá aí. Vamos lá. Tá depois da pera também. Assim que a gente ver a pera a gente aperta. Vimos a pera a gente aperta. Vamos lá. Vamos lá. Pera. Ih. Ah moleque. Eu sou muito bom. Duas vidas. Caramba. Que beleza. Vamos tentar de novo. Vamos lá pegar aqui o morango. O morango no caso vai estar depois do. Depois da cereja. Então vamos lá. Cereja. 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 Ai. Ah. Errei. Tudo bem. Não tem problema. Vamos esperar então aí o bônus pra gente pegar o limão. E isso. Beleza. Pegamos aí. Deu. Ah. Deu alguma coisa. Não sei o que foi não. Vamos ver. Banana. Banana no caso tá depois da fruta verde. Depois da fruta verde tem a banana. Cadê aí a fruta verde. Vamos lá. Fruta verde. Isso. Beleza. Banana. De novo aí. Depois da fruta verde vai ter a banana. Depois da fruta verde vai ter a banana. Beleza moleque. É disso que eu tô falando. Mais duas vidas. Estamos aí com 11 vidas. E ainda tem mais um giro. Beleza. Vamos então aqui pegar a cereja. Vamos aqui pegar a cereja. Ah. Errei. Vamos. A banana que tá depois da cereja. Então. Banana. Banana. E beleza. Não tem problema. Pegamos aí 4 vidas nesse bônusinho. Tá ótimo. Tá bem legal. E vamos continuar então. Para. Vamos salvar. Óbvio que eu quero salvar. E galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um. Mais uma fase aí. Dos Pac-Man World. Se vocês gostarem e quiserem ver mais vídeos de Pac-Man World. Não se esqueçam de. De dar um. Um gostei. Um favorito. E deixar principalmente um comentário. Dizendo aí. Putz. O que vocês acharam. Se vocês querem mais. Pedro faz mais vídeos desse jogo. Ou Pedro. Já deu desse jogo. Tá bom. E aí. Eu ouvirei vocês. Prometo. E olha aqui nosso amiguinho. Que beleza. Que beleza. Por que você está. Perdendo tempo. Mais amigos estão em perigo. Vai encontrá-los. Beleza. Ó. E aí. Ele foi. Ele foi embora. Caraca. Que cara mal educado. Mas tudo bem. E é isso galera. Se você gostou desse vídeo. Gostou. Se não gostou. Já era. Se gostou. Lembre-se do gostei. Favorito. Acompanhe a série. Se inscreva no canal. E é isso. Meu nome é Pedro Bassoncellos. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Bye. Bye. Bye.